Música Vereadores seguem divididos e a aprovação da Tarifa Social do Transporte Coletivo continua incerta em Patos de Minas. A Câmara Municipal de Patos de Minas realizou nesta terça-feira mais uma audiência pública com a finalidade de discutir os projetos de lei do Executivo Municipal que pretendem criar a Tarifa Social do Transporte Coletivo Urbano. São eles os PLs nº 5570, 5571 e 5572, todos de 2022. Além de debater sobre a prestação do serviço no município. A audiência foi uma iniciativa do vereador José Luiz Borges Jr. que pediu a vista dos textos do PL durante a reunião extraordinária do dia 12 de setembro. O que me chama a atenção, que me deixa um pouco desconfortável é a respeito de parte de representantes da Prefeitura. Em início de julho deste ano, decidirem que o valor da tarifa seria, da tarifa para quem faz o uso do ônibus, seria de R$ 5,67. E agora, alguns meses depois, esse valor é encontrado no valor de R$ 4,65. Então, criando aí a tarifa social, mantendo os R$ 4,00 para quem faz o uso do ônibus continuar pagando esses R$ 4,00, e os R$ 65,00 vem para a Prefeitura pagar. Isso aí vai ser no prazo de quatro meses, e depois, mensalmente, como representantes da Prefeitura falou, isso aí vai ser reavaliado para ver se vai continuar pagando esses R$ 65,00, ou se vai ser mais, ou se vai ser menos. Representando a Prefeitura de Patos de Minas, o procurador Paulo Henrique explicou que enxerga como questões diferentes a judicialização da tarifa que se trata de interpretação de planilha e a criação da tarifa social. Nós encaminhamos aqui para a Câmara a criação da tarifa social. Já na reunião passada, nós explicamos o projeto de lei, como é que foi calculado, os valores que estão previstos nele, e a expectativa que a gente tem é que a Câmara aprove o projeto na próxima reunião. O advogado Itamar Fernandes, representando o diretor da aviação Pássaro Branco, Eduardo Castanheira, defendeu o ponto de vista da empresa concessionária. Nós entendemos que a tarifa social é um programa, uma política pública, que neste momento vai minimizar o impacto de uma repactuação da tarifa no bolso do usuário. E nós sabemos que uma tarifa que hoje já está em R$ 4,00, não é uma tarifa que seja a mais adequada, a mais módica para o usuário pagante. Mas nós temos um desequilíbrio econômico-financeiro que está medido, está admitido pelas ambas as partes. Aqui é uma divergência com relação à entrada de dados na planilha, mas nós percebemos que há necessidade urgente de fazer o reequilíbrio econômico-financeiro, de fixar uma tarifa técnica. E em razão disto, para não repassar esse aumento ao usuário pagante, foi proposto então esse projeto aqui da tarifa social, onde a diferença dessa repactuação seria arcada pelos cofres do município, de modo então que há uma política pública.